Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Diário Planinalta e hoje eu vou trazer pra vocês as minhas 10 cartas favoritas para Commander da coleção Dusk Morn. Já vou adiantar pra vocês que foi um pouco difícil fazer essa lista porque eu honestamente curti muito a coleção Dusk Morn e eu acho que ela trouxe coisas bem legais aí pra vários formatos. Inclusive, tô pensando em fazer um vídeo aqui, inclusive chamando amigos pra participar desse vídeo fazer de repente, quem sabe, um papo planinalta sobre o que nós achamos aí, né? Nossas impressões sobre Dusk Morn, tá? E impressões gerais mesmo sobre a coleção. Então se você gostaria de ver um vídeo como esse e quem você gostaria que eu convidasse para falar, né? Sobre Dusk Morn nesse vídeo, deixa nos comentários. Antes da gente começar, eu vou dar dois recados. Acho que deu pra perceber que a minha voz, ela tá bem esquisita. Eu peço desculpas por isso, porque ontem eu participei do pré-release e foi incrível. Se vocês quiserem acompanhar, ver aí como que foi o meu pré-release, eu não sei exatamente a data que vai ao ar o vlog, mas provavelmente vai ao ar depois desse vídeo. Beleza? Então, peço desculpas porque eu tô rouco, porque, cara, eu me diverti muito. Foi maravilhoso o pré-release e por isso que eu tô rouco. Mas em breve a gente vai trazer aqui o vlog do pré-release pra vocês darem uma olhadinha. E o outro recado muito importante, tá? Muito importante, que provavelmente na data que vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui, as nossas inscrições para o pré-compeonato online, tá? O último torneio pré-com do Diário Plano e Na Alta do ano, tá? Online, no caso. Eu vou tentar fazer ainda mais um pré-com físico ainda esse ano pra gente fechar o ano com chave de ouro. Mas o último pré-com online, né? O torneio pré-com online do Diário Plano e Na Alta vai acontecer aí muito em breve, agora em outubro. Então, na data que você estiver assistindo esse vídeo, as inscrições estão abertas. Eu sei que eu coloquei aqui do lado, aqui em cima, 23 de setembro, porque se tudo der certo, esse vídeo está indo ao ar 23 de setembro e o link para as inscrições já está aí nos comentários, já está aí na descrição, beleza? Lembrando que esse evento só está acontecendo por conta da parceria com a Barão Geek House que está trazendo aí uma premiação, cara, absurda, tá? Em breve eu vou trazer um vídeo falando todos os detalhes sobre o pré-release, sobre o pré-release não, o pré-compeonato, sobre premiação, sobre regras, tá? Em breve eu vou trazer tudo. Obviamente, tudo isso já está no documento de regras e inscrição, que eu vou deixar aí na descrição pra vocês, mas eu quero fazer um vídeo também pra tirar algumas dúvidas. Então, se você já tem alguma dúvida aí na cabeça e já quer deixar nesse vídeo aqui, pra já no próximo vídeo, quando eu for trazer essas dúvidas, perguntas frequentes, já deixa nos comentários também, que aí eu já tento responder pra vocês nesse próximo vídeo, beleza? Então, fique esperto pra participar, basta ser apoiador de Diário Plano em Alta aí no apoia.se barra Diário Plano em Alta aqui embaixo. Pode ser apoiador em qualquer tier, tá? E, além disso, você não paga mais nada, beleza? Vamos pra frente agora, porque é a hora de falar das minhas cartinhas favoritas. Gente, eu talvez tuça um pouquinho ao longo desse vídeo, né? Já vou pedir desculpa pra vocês antecipadamente, mas como eu falei, eu tô precisando gravar vídeo esse final de semana, pra já adiantar algumas coisinhas aí pra semana, e minha garganta tá bem ruinzinha, tá? Eu vou começar aqui hoje falando sobre a carta Ghost Vacuum, que, inclusive, eu abri essa carta no meu pré-release, e eu me surpreendi, cara. Ela é um ótimo Grave Rate, é um artefato Grave Rate, né? Vira Elisila uma carta, qualquer carta do cemitério do oponente, né? Do oponente não, de um cemitério, pode ser do seu também. E o fato dela ser um artefato faz com que ela possa entrar em qualquer deck. Pra mim, isso é incrível. Mas por que eu acho que ela é uma carta muito boa? Porque ela não vai ser uma carta meio que, tipo, ah, eu tenho um grupo de amigos que jogam, né? Amigos e amigas que jogam Magic, Commander, e aí tem muita gente que joga com cemitério, né? Eu tenho vários decks aqui que é relevante aqui o cemitério, né? Que tem reanimação, ou que volta terreno cemitério pra mesa. E, cara, você ter um Grave Rate como esse no deck, que ele não tem só a função de ser um Grave Rate, mas que ele pode te ajudar ao longo do jogo, porque a segunda habilidade dele é você pagar seis, sacrificar, e colocar todas as criaturas exiladas com ele no campo de batalha sob seu controle, com o marcador de voar. Tudo bem que elas vão ser criaturas 1 barra 1 do tipo espírito, mas, cara, vamos supor que você exilou umas criaturas que tem algum tipo de mecânica de habilidade que quando entra em campo de batalha faz algum efeito muito forte. Pô, imagina você fazer duas, três, quatro criaturas. Isso pensando num cenário bem honesto, né? Bem comum, né? Dessa carta conseguir fazer isso. Agora, meus amigos, imagina se seus oponentes deixam essa carta na mesa por muito tempo e você consegue voltar, sei lá, dez criaturas, sabe? Querendo ou não, é muito trigger de entrar em campo de batalha e fazer alguma coisa. Fora que, querendo ou não, vão ser várias criaturas 1 barra 1 com um voar, se não me engano. Não, são... é... Elas vão ter um marcador de voar, né? Então, 1 barra 1 com um voar. Gente, eu gostei muito dessa carta. Como eu falei, eu abri no pré-release e me surpreendi porque é uma carta muito boa. Inclusive, pô, pré-release, porque todos os decks, independentemente, jogavam, né? Enfim, com o cemitério. Então, essa carta é muito, muito legal. Começamos por essa aí, que é uma carta aí que pode encaixar em qualquer deck. Passando pra frente, eu, cara, trouxe uma grande novidade que, inclusive, surpreendeu muitos jogadores, né? Por conta dessa novidade que é a gente ter uma remoção de encantamento no preto de forma instantânea. Há alguns anos, a Wizards já vem quebrando aí essa questão de cores não fazem certas coisas e vem trazendo formas das cores lidarem com problemas mais da forma dela. Então, aqui, é o que o preto faz melhor. Ele destrói e perde vida. A gente tem, hoje, uma remoção de encantamento preto que ela é feitiço e que você perde vida igual ao custo de mana daquele encantamento. Pode ser criatura também. Só que isso aqui, cara, é um custo 1 a mais. Você só vai perder 2 de vida. Então, se você destruir o encantamento de custo 1 ou de custo 10, você só vai perder 2 de vida. E você faz isso de forma instantânea. Mas você pode matar a criatura também. Então, por exemplo, decks que usam cartas mais flexíveis, né? Tipo o W, que tem o Utherend, que exila permanente. Enfim, outras cartas que são, assim, flexíveis, né? O Wittering Torment, que é essa carta nova, cara, pode entrar muito em todo... Eu, particularmente, acho que ela pode entrar em todos os decks que jogam com preto. Porque é muito difícil a gente ter uma mesa de comanda com 4 decks onde não vai ter ninguém jogando com algum encantamento relevante, né? Esses dias mesmo eu joguei com uma mesa de comanda que eu estava doido pra quebrar um estudo rístico e não tinha como. Não comprei nada. Então, o Wittering Torment é uma ótima carta pra isso, tá? Passando pra frente, aqui eu vou dar uma roubada, tá? Mas eu não vou me estender muito. Eu... Uma das minhas top 10 cartas, né? Não é uma carta. Mas vai ser um ciclo de cartas. E aqui eu botei o Enduring Courage pra representar esse ciclo. Pra quem não sabe, nessa coleção a gente teve um ciclo de Enduring, que são criaturas Glimmer, que são encantamentos e criaturas que quando morrem volta como encantamento e faz uma habilidade. Aqui eu botei o Enduring Courage, que quando uma criatura entre campos de batalha e dá mais 2, mais 0 e ímpeto, eu tava doido pra abrir essa carta pra botar no meu deck de uma. Quem assistiu o meu último vídeo sabe disso. E eu abri essa carta no meu pré-release. Eu tô muito, muito feliz. Então, em breve estarei testando o meu deck de uma já com o Enduring Courage. Só que eu coloco as 5 cartas juntos nesse quesito aqui, nessa posição. Eu não tô fazendo um top, sei lá, do 10 pro 1 não, tá, gente? Na verdade, não tá numa ordem específica. Eu não consegui pensar, assim, qual que era a minha favorita, menos favorita. Então, eu botei aqui numa ordem aleatória mesmo as 10 cartas. Só que aí, nessa aqui, ao invés de ser uma carta, vão ser as 5. Não vou falar das outras. Se você quiser ver, tem um vídeo meu já falando sobre os Endurance, né, sobre essas 5 cartas, destrinchando cada habilidade e aonde, quais os decks ou quais as formas que eu acho que você poderia utilizá-las da melhor maneira. Então, depois de acabar esse vídeo aqui, se vocês ainda não assistiram esse vídeo sobre as novas Stepple do Commander, é um título um pouco sensacionalista, eu sei. Dá um pulinho lá e assiste, que tá muito legal, beleza? Passando pra frente, mais uma criatura vermelha. E aí, cara, eu trago essa aqui principalmente porque a galera, vocês, né, eu acho que a grande maioria de vocês que estão assistindo, amou o deck novo de Valgavote, o Hackdus, de dano. E esse cara aqui, ele cai como uma luva. Ele não tá tão caro, parece que ele tá 20 reais, na média, tá 25, quase, menos de 25. E ele é um custo 2 que tem iniciativa durante seu turno. É um 2-2, se não vai ficar, normalmente não vai bater com ele, mas ele é um cara que vai ficar parado toda vez que o oponente comprou uma carta, ele causa um de dano a ele, né, ou a ela. Isso aqui vai ativar seu Valgavote todo turno, porque todo turno alguém compra uma carta e é um bichinho que a galera vai ter que remover. Porque é um de dano só, parece pouco, mas ele vai acabar trigando, né, desencadeando todas as habilidades e mecânicas das outras cartas do seu deck. Mas, eu acho que esse cara pode, pode não, né, ele deve ir no deck do Valgavote, mas eu acho que ele pode ir em vários outros tipos de decks também, né, como uma carta chave ali de ficar drenando esse 1 de vida pra decks mais chatos. Mas eu acho que é um carinha que, mano, tem toda a cara ali do Ráquidos, né. Então, é, carta muito boa pra mim, uma das minhas favoritas dessa coleção e com certeza, se eu for pegar, se eu for ficar pra mim, né, com o deck do Valgavote, esse cara vai ser, sem dúvidas, um upgrade, cara, certeiro, certo, que vai entrar no meu deck. Passando pra frente, temos o teatro deslumbrante sala de adereços. E aqui, gente, eu acho esses dois lados incríveis, tá. É uma sala, né, eu adorei, assim, essa nova mecânica de sala, acho que é um design incrível, tá. É uma das nossas variações de design que a Wizards tá trazendo e melhorando muito, na minha opinião, é a qualidade das cartas de Magic, do jogo em si. E aqui no próprio room, a gente tem o custo 3, você desvira cada criatura que você controla durante cada untap phase, né, cada fase de desvirar de cada outro jogador. Então, a gente já tem uma criatura desse tipo, eu esqueci o nome dela, mas a gente já tem uma criatura desse tipo que já foi, já saiu há muito tempo atrás, né, se eu não me engano, no deck da Cotori, porque, basicamente, a ideia da Cotori é um deck de pilotos, né, e veículos. Então, todo o turno você vira os pilotos, vira as criaturas pra tripular os veículos, e aí no turno dos oponentes você não tem como tripular. Mas aí você desvirando as criaturas, você pode tripular. Essa, inclusive, é uma ótima carta pra ser uma, é, redundância do deck da Cotori. Eu não tinha me ligado, eu lembrei, lembrei falando agora, eu tenho um deck da Cotori, é um dos meus decks favoritos, e eu acho que essa carta é um ótimo upgrade pra esse deck. Mas, obviamente, não só pro deck da Cotori, mas diversos outros decks de criaturas, baseado em criaturas, decks, é, é, boros, principalmente, né, decks que trabalham em botar bastante bicho na mesa, é, enfim, às vezes até bicho grande, ou bichos pequenos que voam, mas você fica naquela, você sempre tem aquele, encontra aquele momento do jogo onde você pensa, putz, se eu bater em fulano, ciclano vai me bater, e aí eu posso matar uma, morrer pro outro e tal, e aí, poxa, você podendo bater, matar um, e o que em sobrar, você desvira, e poder se defender do outro, é maravilhoso. Só que o Dazzling Theater também é um lado muito bom, e aí, eu lembro muito Dazzling Theater, né, da, eu até, até salvei aquela aqui porque eu sabia que eu esqueci o nome dela, da Kaisla, né, que é um deck que muita gente torceu o nariz quando foi lançado aí, o deck de convocar, eu particularmente vi esse deck jogando e eu achei o deck interessante, mas obviamente é um deck com muito espaço pra melhoria, né, toda vez que você conjura mágica que tem que convocar, usa Evidência 2 e depois compra uma carta, isso é a habilidade principal da Kaisla, só que aí, é, o Dazzling Theater, ela dá convocar pras mágicas de criatura que você conjura, então, cara, você pode colocar aí no deck da Kaisla criaturas muito boas que de repente não ornavam antes com o deck porque não tinham o Convoke, né, enfim, mas que são muito boas pro deck, agora você pode botar algumas dessas criaturas porque com o Dazzling Theater provavelmente você vai conseguir, é, não só facilitar o uso dessas criaturas como ativar a sua comandante, né, e eu não acho que é só pra esse deck não, isso aqui, essa mecânica de convocar ela é muito boa pra vários outros tipos de deck, né, então, eu adorei essa carta, uma das minhas cartas favoritas da coleção, assim, sem dúvida. Outra carta aqui eu acho que é uma unanimidade, tá, eu acho que se vocês forem ver top 10, top 5, top whatever's pelo mundo afora de Magic, é, da coleção, eu acho muito difícil Marvin Murderous Mimic ficar de fora, tá, inclusive, eu estou até achando estranho esse valor de 22 reais sendo o preço dele. Primeiro que ele é uma criatura lendária, ele poderia ser comandante, o que eu acho que não é recomendado, tá, enfim, é, acho que comandante incolor, nós temos, eu ia falar um milhão, mas acho que um milhão é exagero, nós temos alguns outros muito melhores do que ele, tá, como comandante incolor, e aí ele é um custo 2,2,2, que ele tem todas as habilidades ativadas das criaturas que você controla, e não tem o mesmo nome que ele, obviamente, você vai ter no deck de commander, todas as criaturas vão ajudar. Você pode colocar isso num deck, tipo, ah, eu tenho um deck de triggers, de mecânicas de ativar habilidades, e aí ele vai ser mais uma peça ali pra te ajudar, você pode botar ele em decks que talvez não tenha muitas criaturas, mas que a habilidade do seu comandante seja muito relevante, por exemplo, eu trouxe aqui o deck do Ogir, né, que é um dos decks que eu tenho e também gosto muito. Primeiro que é um deck que já trabalha muito com artefato, é um deck de artefato, né, você sacrifica o artefato e aí ele trova que você controla o H2 mais 0, depois você paga a X, vira, exila um artefato cemitério com X de mana e cria duas fichas que são cópias do deck. Então imagina você ter o Ogir e uma redundância dele na mesa, sabe, é muito forte na minha opinião, então, isso aqui é um dos exemplos, imagino que vocês aí vão ter vários outros exemplos até porque, como eu falei, ele é um artefato, ele é incolor, ele vai em qualquer deck. Mas, se você for um pouco mais mau caráter aí, né, uma pessoa, né, que, enfim, não tem muita pena dos seus oponentes, seus amigos, etc, você pode também fazer ele em builds, né, em decks de combo absurdos, né, então, aqui eu trouxe só um exemplo da Ignea Sorridente, né, que é um custo 322, paga uma vermelha, devolve ela pra mão e adiciona, é, duas manas incolor e uma vermelha, só que a Ignea custa 3, então, você sempre vai ficar defasado de mana, né, você paga um devolve pra mão e ganha 3 manas, aí você desce ela com essas 3 manas e beleza, não tem mais nada. O, o querido Marvin, ele custa 2, ou seja, um a menos, então, você sempre vai ter mana, a mana vermelha é pra devolver ele pra mão, então, você pode fazer trigger infinito de entrar em campo de batalha, né, é, isso é só um exemplo, cara, ele casa com várias outras, é, se você procurar aí pela internet vai ser muito fácil jogar no Google, é, Marvin Combo, então, Marvin Murderous Mimic você vai achar uma dúzia de combos aí com ele, então, é pra mim uma carta que ela é óbvia, mas, putz, não tem como eu dizer que eu não gostei dele, que, né, ele não vai estar no meu top 10, cara, não tem como, acho que todo mundo, 99% pra não falar todo mundo, né, todo mundo é muita gente, como já diria sua mãe, é, mas todo, é, quase todo mundo aí botaria ele num top 10, ou, enfim, top 5, melhores cartas pra comando da coleção. Passando pra frente, a gente vai ter o armário barra porão esquecido, que tem dois lados muito bons, muito bons. O primeiro, o armário, né, ele é um custo 3, você pode jogar terreno no seu cemitério. Aqui, ele é tanto uma redundância pra alguns decks, né, cara, e hoje decks de terreno estão muito na moda, a gente teve o Homo saindo recentemente, o Yuma, que é o meu deck favorito da atualidade, inclusive, deixa nos comentários aí, rapaziada, eu tô mostrando muito meu deck de Yuma ultimamente, porque eu tô, cara, eu tô fissurado, eu tô fissurado em melhorar ele. Eu não quero deixar ele um deck absurdamente, forte, né, mas eu quero deixar ele um deck muito redondinho pra poder trazer pra vocês uma deck tech dele com a minha ideia de como ele pode, né, ter aí a melhor, uma das melhores builds, até sem gastar muito e sem ser muito apelão, mas ser um deck muito consistente e muito bom. se vocês quiserem isso, deixem nos comentários, eu quero trazer isso, provavelmente já vou trazer isso, mas os comentários de vocês também ajudam a dar aquela motivada pra trazer mais rápido, né. Então é uma carta que, por exemplo, entraria no deck do Yuma maravilhosamente bem, entraria em decks de Landfall, entraria em decks da Omo, como eu falei, da Omo, entre outros decks, né, e como eu falei, ele é tanto uma redundância como uma alternativa budget, porque hoje essa carta tá 33,93, então tá, enfim, vamos colocar aí menos de 50 reais se você consegue encontrar essa carta fácil no mercado, enquanto, por exemplo, uma carta como o Crisol dos Mundos tá 70 reais, então você vai encontrar uma carta aí por pelo menos uns 20, 30 reais mais barato, aí você fala, ah, Thiago, claro, mas Crisol dos Mundos é artefato, vai em qualquer deck, pô, cara, se você falar pra mim que você montou um deck de terreno, de Landfall, enfim, que seja, que não tem verde, eu vou falar pra você que você é uma pessoa muito inovadora, até porque, se você parar pra pensar em todas as cartas que valem a pena se colocar num deck de Landfall, um deck de terreno e tal, são verdes, cartas que buscam, cartas que aceleram, tipo, enfim, cartas bobas, desde 3 visitas até Cultivate, até cartas como Azusa, que permite você botar mais uma carta, aquela outra que é a Adria de Lisiana, do Bosque Lisiana, alguma coisa assim, que foi reprintada, também tava caríssima, tá caindo um pouco de preço, porque tá sendo bastante reprintada, agora, também permite que você bote mais de um terreno por turno, gente, é tudo base verde, então assim, se você já vai jogar com deck de base verde e você não quer pagar R$70 no Crisal dos Mundos, mano, R$50,00 ou menos, né, se você pagar R$50,00 aqui, você tá, pô, pelo amor de Deus, procura na mão de player, né, né, se você for na loja e tivesse R$50,00, mas, cara, R$40,00, R$35,00, já, tipo, seria muito honesto pagar essa carta, e ela ainda tem um upside, por quê? Porque você pode pagar R$5,00 pra desbloquear a outra porta, e aí você pode conjurar mágica do seu cemitério esse turno, e se uma carta fosse colocada no seu cemitério de qualquer lugar, nesse turno, exila ela, é bastante custo, né, mas supondo que você, cara, já tá no mid pro late game, né, e já tá com um monte de mana na mesa, 10 manas, 15 manas na mesa, não é difícil num deck de landfall, num deck de rampar, né, e aí você consegue voltar coisas, ou então, mágicas, que às vezes você acaba alimentando o cemitério ali com mil, etc e tal, é, pô, essa carta aqui, ela pra mim, é, propõe aí, uma, uma, uma recursão muito boa, eu adorei, e eu tô querendo, eu tô torcendo, né, eu ainda não abri minha premiação do pré-release, é, provavelmente eu vou abrir e vou postar lá no Instagram, tá, então depois, se você quiser ver, eu já postei o meu videozinho sobre o meu pré-release lá no Instagram, tá, só uma préviazinha, ainda não é o vlog, mas eu já postei lá, é, se quiser dar um pulinho lá, é, instagram.com, é, barra diarioplaninalta, ou arroba diarioplaninalta, me segue lá, muito importante, porque eu estou produzindo conteúdo exclusivo pro Instagram e pro TikTok, então, seu follow lá também é muito importante, assim como sua inscrição aqui, beleza? Vamos passar pra frente e essa carta é muito boa, cara, ai, quem me conhece, vai, vai entender o que eu vou falar agora, é, eu não queria ter colocado esse cara na minha lista, mas eu não tenho como ignorar a qualidade do Tivar, mano, custo 333, elfo guerreiro, lendário, pode ser comandante, você vira uma criatura desvirada, ele ganha indestrutível, e vira ele, paga 5, criatura se controla com mais uma X, onde X, é o maior poder entre as criaturas que você controla, a gente tem, infelizmente, eu digo isso, e aí quem me conhece sabe por que eu estou falando isso, eu não vou ficar me explicando, a gente tem, infelizmente, um arquétipo muito bom, muito forte, e muito, muito, é, popular, no Commander, que é, o Elf Ball, né, ou, enfim, você botar um monte de bicho na mesa, um monte de elfinho, e ganhar, dando mais, muito, mas muito, atropelar, etc, e bater, como se não houvesse amanhã, o Tivar, ele vem pra, dar redundância nisso, eu acho que ele tá uma carta cara, é, eu, esse cara aqui, honestamente, é, eu não sei se ele vale esse preço, né, não sei se, putz, eu não diria pra você assim, cara, é, não compra ainda esse cara, porque eu acho que ele tá muito caro, porque, cara, eu não sei se amanhã ou depois esse cara pode aparecer em listas aí, mais competitivas, tanto de Commander, como de outros formatos também, é, mas eu não pagaria hoje, 80 reais, pelo Tivar, tá, eu, pô, se for por exemplo, ah não, Thiago, eu vou comprar um bundle, eu vou comprar, sei lá, algum material, algum produto de Dusk Morn, e aí, cara, eu vou cruzar os dedos pra abrir um desse, se eu abrir um desse, mesmo que eu não tenha um deck, eu já vou guardar na minha pool, porque uma hora eu vou botar ele num deck, pô, beleza, eu não pagaria 80, mas eu não acho um absurdo, se você é uma pessoa que tem dinheiro pra gastar 80 reais nesse cara, paga 80 reais nesse cara pra botar no seu deck de elfos, tá ligado, eu não acho um absurdo, não é mais que a habilidade dele, gente, não depende dele estar em pé, você pode pagar esse segundo de mana quantas vezes quiser, é o famoso mana sink, né, que a gente chama, né, quando você tem muita mana, você precisa usar ela de alguma forma, então, é, é isso, e ele vai acabar sendo aí uma redundância pros seus decks, como uma forma de win condition, eu achei ele muito forte, e, ele é o cara que vai até em outros decks que não sejam de elfos, tá, porque, eu vejo ele muito como um cara que pode ir em outros decks que botam muita, muita carta na mesa, né, você tem, por exemplo, que eu vou, eu vou citar melhor daqui a pouco, mas você tem uns decks recentemente agora, de colocar, de manifestar, né, principalmente com a coleção nova vindo, manifesto dread, então, você bota muito carta manifestar na mesa, às vezes são criaturas, às vezes não, mas estão ali manifestadas, e aí você às vezes tem 5, 6, 7 criaturas na mesa, e, esses decks, por exemplo, o deck da, da Zimone, recente, o deck, o próprio deck da cadena, que é o mais antigão, eles viam cartas, que faziam esse, esse, esse estompe, né, tipo, ah, dá mais x, mais x, sendo x o número de, enfim, ou paga x e dá mais x, mais x, pra você poder finalizar o jogo, então, o Tivar, querendo ou não, é uma alternativa pra esses decks também, então não pense que ele é só uma carta pra deck de alvo, ele pode ser um finalizador pra muitos outros decks também, então, é como eu falei, né, quem me conhece sabe que pro meu desgosto, eu tenho que colocar esse cara aqui, no top 10, e aí, cara, eu já falei aqui da cadena, óbvio que eu tinha que falar, e tá em alta, tá em alta, e me desculpe que não gosta, ai, Thiago, odeio essa mecânica de virar pra baixo, sinto muito, jovem, mas é a mecânica, da, da, dos jovens, do momento, é a mecânica do momento, então a gente já teve a cadena lá em 2018, que particularmente é um deck que eu amo, e tô guarda de olho esperando essa coleção, esperando botar minha mão em mais coisas dessa coleção, na verdade, pra poder dar um upgradezinho nessa cadena, e vou trazer esse conteúdo pra vocês também, que eu quero ver mais pessoas jogando de cadena, e aí a galera vai ficar, a galera que não gosta dessa mecânica vai ficar doida, por causa do Diário Planeta Alta, que tá, que tá motivando, a galera criançada aí, os jovens adultos, a jogar de cadena, e o Raunt, eu vou falar o nome em português, tá, Guinchador da Mata Sombra, está aí uma criatura 3, 3, 3, que quando ataca, manifeste dread, por si só, já é uma mecânica boa, mecânica forte, tá, quando ataca, manifeste dread, e é uma mecânica, eu acho que joga até construído, assim, T2, né, essas coisas assim, no limitado, ela é absurda, com o tempo, ela meio que vai perdendo ali a força, principalmente se você não tiver formas de deixar ela mais forte, ou dar uma evasão pra ela, porque é uma 3, 3, não vai, normalmente vai acabar morrendo pra, numa 4, 4, ou outra 3, 3, ou no mínimo, sei lá, uma 2, 2, uma 1, sabe, por quê? Porque ela é uma carta com uma segunda habilidade muito forte, e aí é o ponto onde, talvez, no deck certo, ela nem precise atacar, porque você paga 2, revela uma permanente virada pra baixo, se for uma criatura, você pode virar pra cima, então, todas essas cartas que a gente vai ter, tanto as que tem mecânica de quando vira pra cima, desencadeia uma habilidade, quanto as que não tem, mas são cartas que, por exemplo, você manifestou dread, uma carta 8, 8, voar, que custa 10 manas, aí você paga 2, vira lá pra cima, lembrando que virar pra cima, não é fazer a carta sair do jogo, ela continua em jogo, ela só vira pra cima, não pode ser respondida, então, imagina você no ataque, você entra no ataque, e aí, enfim, você, o seu oponente não pode responder, enfim, quase, pode responder, mas ele vai ter que ter coisas mais específicas, pra poder, né, lidar com aquilo, então você entra no ataque, ataca, e aí, antes do seu oponente bloquear, você paga 2, revela uma criatura, 5-5 voar, 6-6 voar, ou então, quando vira pra cima, destrói uma permanente, alguma coisa assim do tipo, ou até mesmo de forma defensiva, então, o point ataca com uma 5-5, você bloqueia com a 2-2, você tá com 2 manas só em pela, custa 5 pra virar pra cima, e ela é uma 5-6, vamos botar assim, então assim, é uma carta específica? É uma carta específica, é uma carta que joga em qualquer deck de commander? Não é, gente, mas como eu falei, esse é o meu top 10 favorito, o meu top 10 favorito, eu acho que essa carta não é uma unanimidade, eu acho que o preço dessa carta tá muito alto, eu tô, novamente, eu estou, não vou, cara, por mais que eu tenha amado essa carta, eu quero muito ela, mas eu provavelmente não vou, é, ir atrás dessa carta por esse preço, sabe, e quando eu digo ir atrás desse preço, não é pagar, não é comprar, é tipo, sei lá, trocar com a galera, de repente eu boto umas cartas na minha pasta, vou, mas aí, pô, eu tenho que trocar duas por uma, ou então eu tenho que trocar uma, uma mais cara que eu não queria trocar por essa, enfim, eu, eu não, eu não gosto desse preço, tá, eu não gosto desse preço, eu acho que essa carta é uma carta de 30 reais, assim, sabe, é, eu não gosto desse preço, então eu vou esperar um pouquinho, espero que abaixe, eu não pegaria ela agora, então eu já tô sugerindo pra vocês não pegarem ela agora, espero que ela não jogue nenhum deck absurdo do Legacy, do Modern, e vire uma carta de 200 reais, eu acho que isso não vai acontecer, mas no Magic, às vezes é difícil de prever essas coisas, tá, e por último, não é a minha carta favorita, mas sem dúvidas, é uma das minhas cartas favoritas da coleção, eu tomei isso aqui no acesso antecipado, a coleção lá no MTG Arena, e eu fiquei, cara, sério, eu não posso falar como eu fiquei, porque, enfim, não cabe nesse horário aqui no YouTube, não sei se você está vendo no horário que foi lançado o vídeo, mas, bem, na maioria dos horários não cabe, gente, olha só essa sala, custo 3, toda vez que uma criatura que você controla morre, cada oponente perde um de vida e você ganha um de vida, essa carta já iria direto, já iria não, já vai, né, eu preciso abrir ela primeiro também, porque eu também não vou gastar esse dinheiro nessa carta, mas essa carta já vai direto para o meu deck do César, ela vai para qualquer deck de Aristocrata, gente, você está jogando de Aristocratas, e quem acompanha o canal sabe como eu sou fã de Aristocratas, essa carta vai direto para o deck de Aristocratas, só que ela tem a segunda habilidade, uma segunda porta, que é, paga 8, 6 qualquer e 2 pretas, desbloqueia essa porta, e quando você faz isso, devolva todas as criaturas do seu cemitério para o campo de batalha, então imagina, a única coisa ruim dessa carta é que seus oponentes estão vendo a bosta rolando morro abaixo, então eles têm a opção de montar uma barreira, abrir um encanamento, abrir um esgoto, fazer alguma coisa para essa bosta não jorrar na cabeça deles, eles têm essa opção, para mim, na minha visão, é a parte ruim da carta, só que, a parte boa é que até você ter mana para fazer isso, você já está utilizando o melhor da parte da carta, já está utilizando o melhor dela, e ela é uma permanente, ela é um encantamento, então se você está com um deck, por exemplo, a gente tem hoje cartas que reanimam, em forma de feitiço, e às vezes é difícil, dependendo das cores que você está usando, você pegar essa carta de volta, esse recurso de volta, agora uma permanente, normalmente uma permanente, é mais fácil de você recuperar do cemitério, para a mesa ou para a sua mão, do que uma mágica instantânea ou um feitiço, então assim, na minha opinião, é uma carta muito maneira, assim, muito maneira, não é um power level quebrado, na minha opinião, porque como eu falei, seus oponentes sabem o que está vindo, se eles não se juntam, não se mexem para resolver o problema, azar o deles, não é algo como se você estivesse do nada perdendo o jogo, mas é uma carta muito boa, propõe, cara, enfim, eu adorei essa carta, esse é meu top 10, eu fiquei, cara, tem muita carta que ficou de fora, assim, por detalhezinho, mas é uma coleção que eu amei, e eu estou doido para trocar uma ideia com alguns amigos, e falar sobre o que eles acharam, qual a visão deles e tal, então, já vou pedir para você não esquecer, deixa o likezinho nesse vídeo, é muito importante para mim, deixa o seu comentário abaixo, dizendo o seu top 10, ou quais cartas aqui você gostou, ou não gostou, e porquê, e também, diga em nome da galera, dos produtores de conteúdo que você gosta, produtores, produtores de conteúdo que você gosta, que vocês gostariam de ver nesse conteúdo, gostaria que eu chamasse, para participar desse conteúdo, falando sobre Duskmore, se ainda não é inscrito, está no canal, se inscreve aí para me dar uma moral, não esquece também que está chegando aí, o nosso pré-compeonato Spooky, temático aí, de Duskmore, todas as informações sobre o evento, já estão no link, assim que esse vídeo saiu, lembrando que isso aqui é uma parceria, entre o Diário Plano Alta, e a Barão Geek House, sem eles, a gente não estaria fazendo, esse evento incrível, o último evento do ano, vocês não podem ficar de fora, beleza? Os links estão todos aí na descrição, vou ver se eu deixo também, pinado aí nos comentários, vou ficando por aqui, grande beijo no coração de vocês, a gente se vê no próximo vídeo, falou, valeu, é nóis, fui! tchau, tchau, tchau,